Oportunidade especial apartamento à venda no centro da cidade de Balneário Camboriú é a Realiza Imóveis. Com essa oportunidade de um apartamento no centro de Balneário com uma suíte, duas demi-suíte, o acabamento na área íntima em laminado, na área social porcelanato, rebaixo em gesso, um apartamento muito bom, apartamento arejado, ensolarado, uma ampla sala, ele tem aquecimento a gás, gás central, o lazer do empreendimento, salão de festa, espaço kids e um spa. O condomínio, nesse caso, ficou bom, ficou um condomínio de R$ 550,00. O valor, Marcio, que está especial, o valor de R$ 1,5 milhão, estamos com ele por R$ 999 mil, e eles são duas vagas de garagem privativa, grande oportunidade. Acesse nosso site realizavendas.com.br ou ligue 356-2002.